Muitas pessoas me perguntam como saber a atuância de Exu em suas vidas. É uma pergunta muito comum, é plausível, haja vista que, sobretudo, são pessoas que estão conhecendo a religião ou que estão se aprofundando em seus estudos e como perceber as entidades que os acompanham. Portanto, motivado por esse questionamento, eu trouxe para esse vídeo cinco sinais que mostram e provam taxamente a participação ativa dos Exus em nossas vidas. Eu sou Renato Bosco, dirigente e sacerdote da Casa de Pai Oxóssi, Caminho de Axé. Vamos lá! Olá, meu irmão! Olá, minha irmã! Sejam todos muito bem-vindos e que a luz de Oxalá abençoe a cada um de vocês. Antes de começarmos, já deixem o like no início do vídeo, inscrevam-se no canal e ativem o sininho de notificação para serem sempre atualizados quando houver um vídeo novo. Os nossos vídeos saem sempre às terças e às quintas-feiras, entre 8 e 10 horas da noite. Estamos agora na nossa meta de 5 mil inscritos, então contamos com todos os irmãos e irmãs, sobretudo os espectadores únicos, que são aqueles que conhecem o canal e não interagem ou esquecem de se inscrever, independente do motivo. Então contamos com todas as pessoas que tiverem conhecimento do nosso canal para apoiar esse projeto. Antes de começarmos a nossa lista, é importante nós destacarmos um pouco da energia de Exu, como funciona a vibração de Exu em nossas vidas. Devemos lembrar que Exu, por mais que seja um guia mais evoluído do que nós, é ainda o mais próximo de nós. Portanto, é um guia espiritual com um nível elevado de humanização. E o que acontece, meus irmãos e minhas irmãs, acontece que, por ele ser mais humanizado, em vista dos outros guias que já alcançam graus um pouco maiores, ou de maior discernimento no que tange à evolução, se torna um pouco dificultosa a nossa percepção acerca da atuação desses guias em nossas vidas. Por conta dessa intrínseca, quase idêntica vibração de nós para com os nossos guardiões. Mas existem cinco dicas, dicas valiosas, que vão ajudar a expandir a percepção e você ter a certeza embasada na fé, fortalecendo-a de que Exu é atuante em sua vida. E para o nosso primeiro item, vamos falar de holorização. O que é a holorização? É um estudo que a parafenomenologia faz, no caso a ciência, que estuda os fenômenos paranormais, em que cheiros, ou então sensoriais dos sentidos, desculpem a redundância, que se fazem presentes em determinado ambiente, mas esses elementos não constam no ambiente. Vamos a um exemplo mais claro. Quando nós estamos em algum ambiente em que sentimos um cheiro muito forte de charuto, ou então até mesmo um cheiro muito forte de bebidas alcoólicas, ou então um cheiro de enxofre, não confundir com as infestações, demoníacas de possessão, não, não é isso. O que eu quero dizer é cheiros incomuns em ambientes comuns à sua convivência e que você tem certeza absoluta de que não se tem o consumo ou o uso dessas substâncias nesses locais. Portanto, quando nós estamos em algum lugar de forma deliberada, de repente nos vem aquele cheiro de charuto, ou então aquele cheiro de uísque, aquele cheiro de cachaça, aquele cheiro de pólvora queimada, que é o enxofre, a liberação do enxofre, quando não se tem a presença desses elementos, ou então do uso desses elementos no local, pode ser um grande indicativo de um sinal de que Exu está próximo de você e que através desses cheiros ele consegue fazer uma associação do que pode estar fazendo nesse momento de proximidade. Por exemplo, se você sente o cheiro de charuto, o charuto, assim como todos os fumos, tem um fundamento muito intrínseco na Umbanda, que é a limpeza, a purificação, a higienização dos nossos corpos espirituais, sobretudo perispírito e duplo etérico. Às vezes esse cheiro de charuto é porque Exu está atuando naquele momento, limpando as suas energias, energias que se sobrecarregam com muita facilidade em decorrência dos estresses, das frustrações, das eventualidades, dos obstáculos que nós superamos no cotidiano. Portanto, quando nós sentimos esse cheiro de charuto, que é o fumo mais característico aos guardiões, é muito provável que ele esteja atuando naquele momento para poder realizar uma limpeza, para que você não se torne alvo fácil de ataques espirituais diversos. Quando se sente o cheiro da bebida, a bebida também tem um fundamento muito intrínseco na religião de Umbanda, aonde se usa o éter. O éter é uma partícula átmica, ou seja, um átomo. E desse átomo, os guias espirituais extraem energias para a abertura e fechamento de portais do plano físico para o plano astral, do plano astral para o plano físico. Também funciona como elemento catártico, que facilita a conexão mediúnica com o médium e o guia espiritual, dentre outros fundamentos. Quando se sente esse cheiro, ou então, até quando você está tomando, por exemplo, um copo de água e sente aquele aroma, ou então até mesmo aquele sabor de bebida alcoólica, é muito provável que Exu, em seus mistérios, esteja utilizando da energia fluídica do éter, que ele consegue extrair da água com muita facilidade, e assim estar fazendo um processo de limpeza, ou então até mesmo encaminhando para portais astrais, formas pensamento que estão ficando encrostradas no seu duplo etérico ou tornando frágil. E claro, para o cheiro da pólvora, pode ser que Exu, naquele momento, esteja quebrando algo que está atrapalhando os seus caminhos. Às vezes você pede por uma intercessão, através de uma oração, através de uma firmeza, através de uma oferenda, e então acontece de, às vezes, sentirmos o cheiro de pólvora queimada, ou seja, ou enxofre. E, a partir desse momento, ele pode estar fazendo um trabalho em volta de você, logicamente, em aspectos astrais, para poder propiciar aquilo que você almejou, desde que seja do seu amadurecimento e merecimento. Para nosso segundo item, Exu nos auxiliando em situações de risco ou situações de crise. Quando eu falo situações de risco, meus irmãos e minhas irmãs, eu não me refiro apenas risco à vida, à integridade física, à integridade espiritual. Vai um pouco mais além. Situações de risco no nosso dia a dia, no que tange a tomada das decisões. Aquela situação que você é pego de forma incauta, ou seja, de forma desprevenida, despreparada, e você tem que tomar uma decisão. A partir daquele momento, aquele momento em si pode gerar uma situação desgastante de estresse e, na motivação do estresse, é muito normal que, pelo ímpeto, pelo calor do momento, pela adrenalina, nós tendemos a tomar decisões equivocadas e, consequentemente, nos arrependendo depois, haja vista que, para cada ação, existe uma reação. Agora, quando nós estabelecemos ou procuramos estabelecer um contato com o Exu, que é uma das peças fundamentais, fique até o final do vídeo que nós teremos um bônus após essa lista. Vejam bem, quando nós procuramos manter essa coletividade, esse ponto de firmeza, quando temos a nossa fé muito bem estruturada em termos a convicção de que nós temos o guardião dos nossos caminhos, é natural que nós sintamos a presença dele através da frieza que nós adquirimos para a tomada dessas decisões em momentos de risco, em momentos de crise. Quando nós temos Exu conosco, nós conseguimos sentir a sua presença quando nós conseguimos estabelecer um padrão de equilíbrio, um padrão de frieza e nós conseguimos antecipar os riscos antes da tomada das decisões. Porque, vejam bem, Exu como senhor dos caminhos, guardião dos caminhos junto a pai Ogum, ele detém conhecimento de todos os caminhos que nós podemos ter e as consequências dos mesmos. Portanto, quem tem essa proximidade com Exu consegue se antecipar. Ou seja, vai, pode ser pego de forma incauta, mas ao mesmo tempo estar se antecipando para os diversos caminhos que terá, as consequências que virão, fazer uma medição, uma ponderação e dessa forma tomar a diretriz correta ou então a diretriz mais segura. Este é outro sinal de que Exu se faz atuante em sua vida. Porque ele vai estar procurando manter o equilíbrio dos seus campos mentais, refletindo no dupletérico, fortalecendo e posteriormente no pé espírito, equilibrando as suas energias, sobretudo energias do chakra frontal, do chakra coronário e do chakra laríngeo e também, claro, não podemos esquecer, do cardíaco na tomada destas decisões. Por isso mesmo que a firmeza, a proximidade se faz muito importante com Exu. Nós podemos notar sinais de sua atuação através até mesmo dessas situações que parecem tão corriqueiras. Um terceiro item poderia ser a mudança de comportamentos de forma esporádica. O que eu quero dizer? Nós fizemos uma live ontem sobre o chamado da Umbanda. Quem perdeu o card vai estar logo acima para que quem tiver um tempinho depois, uma live de uma hora e meia, mais ou menos, possa estar assistindo. E isso é algo muito intrínseco, muito pertinente. Ai, Exu, porque vejam bem, quando nós estamos fora da religião de Umbanda, quando estamos vivendo a nossa vida antes de um chamado, antes de um despertar, é muito natural que nós tenhamos hábitos nocivos. Quando eu falo hábitos nocivos, eu não me refiro somente a viciosidades, como o fumo, como a bebida alcoólica, como os enteógenos. Eu me refiro até mesmo a hábitos comportamentais, como o pessimismo, a maledicência, aquele senso de reclamar sempre, a ingratidão, dentre outros comportamentos que parecem inofensivos a priori, mas eles causam graves danos no nosso complexo espiritual. E Exu atua justamente na correção desses comportamentos. Assim como Exu é senhor dos caminhos junto a pai Ogum, nós temos então um comportamento disciplinador, regrador, um comportamento estabilizador de Exu, assim como Ogum tem. E desta forma, quando nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos nos aproximando, nós vamos tomando o conhecimento da nossa seara umbandista, a nossa seara levantando a bandeira de pai Oxalá, todos que precisam de auxílio, é natural que nós vamos abrindo mão desses comportamentos, sobretudo comportamentos energéticos, que provém das formas que nós pensamos. Então é natural que mudanças esporádicas aconteçam com o passar do tempo, como a maledicência, aquele pessimismo, a ingratidão, passam a ser transmutadas, substituídas por sentimentos positivos. E este é mais um sinal de que Exu é atuante em sua vida, porque Exu precisa de você nos terreiros de umbanda de corpo, mente e alma. Então é por isso mesmo que, conforme o médium se permite se reformular, ou seja, desconstruir coisas negativas e repor coisas positivas no local, é um sinal claro de que Exu está atuando na sua vida, auxiliando nesse processo de transmutação e reformulação. Para o quarto item, autoavaliação e autocorreção. Vejam bem, olha só que interessante. Quando nós temos Exu perto de nós, quando nós fazemos questão da proximidade dos guardiões em nossas vidas, é natural que nós passemos a nos cobrar mais, porque quando nós falamos de Exu, guardião, mensageiro dos orixás, a ponte de comunicação com a espiritualidade superior, nós falamos de comportamento regrado, nós falamos de disciplina. Então, aqueles que se permitem ser orientados por Exu têm por sinal esse comportamento regrado, essa ânsia por uma vida mais disciplinada, uma vida de um comportamento mais regrado para com o próximo. E quando nós cometemos deslizes, sejam esses deslizes eventuais por um momento de fraqueza ou por falta de atenção, é muito normal. É natural que, quando nós temos Exu em nossas vidas e um sinal de sua atuação em nossas vidas, é quando nós nos tornamos autocríticos. Nós passamos a nos cobrar pelas nossas eventuais transgressões. Não somente isso, nós chegamos a nos colocar na posição de autênticos culpados. Por que isso acontece? Porque Exu está estimulando regra, está estimulando retidão, disciplina em nossas vidas. E quando nós cometemos um ato transgressor, seja por nosso código moral habitual ou seja por um código moral social que é transgredido de certa forma, nós nos sentimos avalados, nós fazemos um juízo para conosco. E também Exu nos auxilia, não somente nesse sentido de autocobrança, mas também nos inspira a capacidade de autocorreção. Acontece a autoavaliação como forma de medirmos os nossos erros para que nós possamos sentir na pele e ter empatia daquilo que nós eventualmente fizemos com o outro e dessa forma buscamos corrigir para não mais incindir nesses erros. E para o nosso quinto item, Exu revela a verdadeira natureza de seus médios. Se não visto da forma adequada, de forma apropriada, de forma que nós possamos ter uma percepção da benesse, que é esse sinal de atuação de Exu em nossas vidas. Podemos até concluir que Exu é um monstro, que é tudo aquilo que constrói erroneamente acerca dele. Mas nós temos que ver pelo viés de ensinamento, que Exu nos ensina. Por quê? Porque Exu é disciplinador, Exu é cumpridor de karma, Exu é regulamentador. Conforme nós falamos no tópico passado. Portanto, Exu revelará a natureza do médium, mesmo que seja num viés positivo ou num viés negativo, porque assim o médium tem a capacidade da autoavaliação e da autocorreção. Se o médium está tomando decisões acertadas, se o médium está procurando um caminho de evolução e está procurando compreender mais como funciona a sua evolução espiritual, Exu potencializará essa personalidade que é da natureza do médium, fazendo com que o médium tenha respeito por si mesmo e esse respeito se alastre para as pessoas ao redor. Digamos que sacerdotes, pais de santo, mães de santo, que têm um contato muito estreito com seus guardiões, são respeitados não por conta de sua patente hierárquica, não, mas é porque Exu é ativa, isso atua na vida dessas pessoas, transmitindo esse senso de autoautoridade sem passar por cima das outras pessoas. Mas num viés negativo, quando o médium está cometendo erros atrás de erros, sabe desses erros, mas não quer corrigi-los, pois se beneficia deles, é natural que Exu, através da sua atribuição especular, ou seja, Exu, acaba se mostrando para o médium como um espelho das suas imperfeições e assim o médium acaba revelando essas transgressões e vibratoriamente passa a vibrar para as pessoas esse comportamento errático. Mas isso não quer dizer que Exu está punindo, não. Exu está mostrando aquilo que esse médium ou sacerdote, ou até mesmo pessoa que não está presente na religião, na corrente, corrija as suas falhas, querendo dizer que ainda dá tempo. E esta é, de longe, uma das atribuições mais importantes e um dos sinais mais evidentes de que Exu faz parte ativamente de nossas vidas. Ah, Pai Renato, mas como que eu vou ter essa presença de Exu em minha vida? Como saber se esses sinais são de Exu querendo falar comigo? Aí que está o nosso bônus. Quando nós temos fé, quando nós temos fé sobre tudo que temos, não somente um guardião, mas guardiões, guardiãs que protegem os nossos caminhos. E quando nós, por vontade própria, por amorosidade, por comprometimento e por compreensão, queremos nos aproximar desses guias, é natural que, numa questão de vibração, numa questão de magnetismo, iremos atrair esses guardiões para as nossas vidas. E eles, vendo que estão sendo muito bem-vindos para as nossas vidas, eles passarão a atuar. Por quê? Porque esse trabalho consorciado entre filhos e Exus, Exus e filhos, ou então médiums e Exus, Exus e filhos e médiums, são uma coisa consolidada até antes mesmo de encarnarmos. Exus, tudo depende de uma chave de acesso e essa chave está aqui e aqui, ou seja, fé e razão. Fé para acreditar, razão para procurar. E é dessa forma, através de orações, através de firmezas, através da manutenção constante da fé, da vigília de pensamentos e tendo a convicção de que Exu nada tem a ver com o mal, com o diabo, coisa do gênero, que é um amigo leal, um amigo que sempre vai estar à sua frente e te ajudando nos grandes dilemas da vida, essa sim é a chave de acesso para que você tenha não somente Exu em sua vida, mas para perceber de forma clara esses e vários outros sinais da atuação deles em nossas vidas. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não se esqueça, claro, de se inscrever. Ficou alguma dúvida? Quer deixar alguma sugestão? Fique à vontade nos comentários, que assim que possível traremos as sugestões e também responderemos a todos os irmãos que mandarem mensagens nos comentários. Axé para quem é de Axé, amém para quem é de Amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!